Alô, pessoal do Manto de Ventino, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, com mais um unboxing, que não é um unboxing normal, quer dizer, já está aberto, né? A gente vai receber mais uma coisa para a nossa coleção, mais um item para a coleção de camisas do Juventus que a gente tem. E é uma camisa que foi lançada com um certo furor, causou uma expectativa geral, vendeu muito bem, só que é aquele problema, não vende a camisa com patrocínio e a gente quer com patrocínio da coleção, e a gente não consegue ir no clube, não consegue em lugar nenhum, aí tem que recorrer para quem? Nosso amigo Alexandre Fiore, do Restauração FC, porque ele monta as camisas aí, restaura e coloca os patrocínios em número e tudo mais que a gente quiser personalizar é com ele, então é uma camisa da Adidas, né? Mostra para nós o que é. Fala, pessoal, vou mostrar a camisa da Adidas aqui, ó, foi usada na copinha. É verdade, esqueci de falar isso. Com todos os patrocínios, número 15, novamente, outra número 15, e ela está sendo usada no Campeonato Paulista Sub-20, atualmente. Então, ainda a camisa está nova, está sendo utilizada, e mais uma para a gente passar para o nosso querido amigo aqui. É, esqueci de falar que essa camisa está sendo usada no Sub-20, né? Que a gente está indo bem no Sub-20, e até dava para comprar personalizada com número, mas com os patrocínios não, né? Então, a gente tem que recorrer mesmo ao nosso amigo Fiore, que faz um trabalho que é realmente muito bom, né? Então, está aí, camisa da Adidas, a coleção Alma, que o Juventus está usando na Copa... Usou na Copa São Paulo desse ano e está usando agora no Sub-20. E essa é mais uma camisa que chega na nossa coleção, se você quiser ver mais coisas assim, é só acompanhar o Manto Juventino, a gente se vê na semana que vem, porque tem mais coisas que o Alexandre Fiore fez para a gente. Até a próxima vez, até o próximo vídeo. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá.